O Banco de Leite Materno de São João del Rey está sem estoque para alimentar os bebês da UTI neonatal, que por sua vez está com lotação máxima. Está um estoque muito baixo. A gente está com quatro doadoras, assim no momento, e que não tem suprido a nossa necessidade de leite para os prematuros, para os bebês que estão internados na UTI. É muito pouco ainda. Quantos são os bebês internados? São no mínimo dez. A gente tem dez leites cadastrados, às vezes fica até mais, porque dependendo do estado da criança tem que colocar em algum lugar, então vem para cá. Mas hoje são dez leites cadastrados que a gente atende dez crianças. Os bebês necessitam fazer oito refeições por dia e cada criança mama cerca de 90 ml por refeição. Por dia é necessário no mínimo um litro de leite materno. No mínimo um litro por dia. E hoje em dia a gente está conseguindo na faixa de uns dois litros por semana. e olha lá quando consegue. Então não dá para suprir a necessidade. São no mínimo oito por dia. Então eu preciso de um potinho. Oito potinhos desses. E aqui é o que a gente tem de doação, que hoje eu estou com esse potinho. E esse potinho dura quantos dias? Então esse potinho ainda vai para a juiz de fora, para ser pasteurizado, para retornar. Então assim, dá para eu dar um dia, nem um dia, né? Dá para eu dar para uns quatro bebês, no máximo. É, porque ele tem 385 ml, então dá para eu dar para uns quatro bebês, uma vez, duas vezes no máximo. O número de doadoras é baixo em relação à quantidade de bebês internados. As próprias mães dos bebês podem doar. Entretanto, devido à internação, muitas deixam de produzir o leite. Elas podem, só que nem sempre elas têm uma quantidade adequada de leite, até mesmo para o próprio filho dela, né? Então assim, a gente orienta elas a estar tirando o leite, mas a maioria ainda não pode ir para o peito. Não pode sugar. E assim, o estímulo que faz com que desça o leite, produza o leite, é a sucção do bebê, né? É um dos estímulos. E ela não tem esse estímulo. Então a gente orienta a ordenha, ela realiza a ordenha aqui, ao lado do leite, do bebê, tira a quantidade que ela consegue, mas ela muitas vezes não consegue suprir a necessidade completa ou às vezes a gente nem tem essa mãe também aqui presente. Muitos vêm de fora, né? Então por isso que a gente conta com esse leite, o banco de leite que manda para a gente, para a gente suprir essa necessidade. Isso, os que estão aqui são os que as mamães conseguem tirar para dar para os bebês que estão aqui. Qualquer mãe pode doar leite. Basta se cadastrar no posto de doação na Santa Casa de São João del Rey. Então, ela vem aqui uma única vez para a gente orientar como fazer essa coleta do leite. E a gente precisa também dos exames dela, que ela realizou no pré-natal com até no máximo seis meses. Então tem que ser um exame um pouco mais recente, exame de sangue, né? E a gente faz um cadastro bem rapidinho, é coisa de cinco minutinhos, a gente cadastra e orienta ela. E aí ela faz a retirada do leite na própria casa. E nós buscamos na casa dela uma vez na semana. O leite materno é muito importante para os bebês, pois além de alimento, também serve para proteger a criança de doenças e complicações na formação do corpo. O leite materno é vida, né? Que a gente fala e é verdade. Ele salva mesmo as crianças. Esse leite materno, ele contém todas as substâncias mais importantes para o desenvolvimento desse bebê. Além de todo o sistema imunológico também, né? Que a própria mãe pode passar para o filho, né? Através do leite materno. Ele é como se fosse um sangue mesmo, né? Então, assim, tudo de bom que a mãe tem, ela está passando através do leite materno. E eu gosto de brincar assim, né? Porque é engraçado que a gente amamenta na vaca, né? Mas a vaca não amamenta na gente. Ou seja, o leite materno, ele é específico. Ele é próprio para o bebê, né? O organismo do bebê está adaptado a receber aquele tipo de alimento. E a gente dá outro tipo de alimento para ele, né? E aí é onde desenvolve as doenças, a imunidade abaixa, a criança fica mais doente. E pode até levar a óbito mesmo, né? Dependendo do tipo de leite que a criança tomar. Então, é muito perigoso mesmo. Então, o ideal é o leite materno. O leite materno é tudo para os bebês. Os nossos bebês aqui da UTI, os bebês que mamam o leite materno ou o leite humano, que é das doadoras, eles saem com muito mais facilidade, eles têm alta muito mais rápido, eles reinternam muito menos. Então, é vida, é tudo.